E aí gurizada, olha a sacanagem, olha a sacanagem da Uber, véspera de feriado, não tem um real de dinâmica na rodoviária E o aplicativo, olha aí, não para de tocar, tocou uma, só, só merda, só bomba né, olha aí, rodoviária Dizendo que tá 7 minutos, chega ali, tu vai buscar passageiro, é 10, 12 minutos na rodoviária Só na aba de corrida, é pra tá com dinâmica a noite inteira na rodoviária, tem filas e filas de gente pra chamar, chamando o aplicativo E a Uber não coloca dinâmica, cara, não tem nem táxis lá, tem uns 200 táxis, olha lá, olha ali Domingo de noite, 9 horas da noite, olha as corridas que toca, cara Eu não sei como é que tem que fazer essas corridas, cara Esses passageiros tem que mofar, tem que mofar esperando um carro aí, porque não tem condições de trabalhar desse jeito aí A Uber tá estragando a própria plataforma, não tem o que fazer Olha, olha aí, não, olha aí, ó 6 pilinha, pleno domingo E o aplicativo não para de tocar, e é em todas as categorias, não é só no X que não tem dinâmica no Black, também não tem, ó Zero dinâmica no Black E zero dinâmica no X Tem dinâmica lá em Eldorado, olha aqui, ninguém tá chamando o aplicativo É muita sacanagem essa Uber aí Aí os passageiros tão fazendo o que? Tão, olha Olha aí, cara Ai, fora o bom Os passageiros tem que ficar uma hora na rodoviária lá esperando o carro Tem que ficar mofando mesmo E o culpado também nem é muito os passageiros, né O culpado é o Uber que não quer botar dinâmica, quer dar corrida de graça pros passageiros Ah, fica indignado, acho que eu até vou embora, não tem Olha, olha aí Antigamente, nesses horários aqui, volta de feriadão, de 3, 4 dias, era dinâmica a noite inteira na rodoviária Olha, olha aí Tipo, não para E os caras ficam tentando Eles ficam uma, uma hora e meia Tentando o aplicativo lá, mas não chama nem Comfort nem Black Então você tem que tudo tomar no olho do Forebs pra aprender Tem que ficar mofando na rodoviária Assim que eu faço Tem que ficar mofando Tá, é um vídeo bem curto, desabafo Olha aí E pra outra cidade, por 36 pilhinhas Que loucura, velho Se eu ficar aqui, eu vou ficar horas aqui rejeitando corrida E é só corrida podre Não tem como fazer Vou pegar e vou desligar, vou deixar só o Black Não tem, não tem Tá terrível, cruzado Olha aí, ó São Leopoldo, 35 quilômetros por 44 reais Onde é que nós vamos parar, cara? Onde é que nós vamos parar? É o fim da picar Antigamente essas corridas que dava sem conta em volta de feriadão Então deixa a opinião de vocês aí Como é que foi na cidade de vocês A dinâmica aí do feriadão Olha só É uma pior que a outra Chega a dar nojo de olhar esse aplicativo aí É um... Tô reclamando, mas é porque tá foda, cruzado Olha aí 26 km Dá quase 29 km por 33 pila Isso é domingo, cruzado Domingo, 9 horas da noite Não tem? Não tem? O pessoal fala Ah, Porto Alegre é bom Ah, tem horários de pico é bom E depois do horário de pico Volta de feriado aí, ó Nada Zero dinâmica Olha aí Meu Deus Esses passageiros vão dormir não Ou vão de táxi Porque de UberX ninguém vai levar Tá? Deixa a opinião de vocês Aí nos comentários Como é que foi na cidade de vocês A volta do feriadão Porque aqui em Porto Alegre foi Terível Tchau Tchau